eu estou voltando para você cara estou voltando para você cara sim estou voltando ele está em cima? o que? ele está em cima grito da intimidação eu não devia estar fazendo isso eu vou parar calma ai saiu beleza saiu o vídeo show de bola pessoal que? calma entra o outro make it easy for me boa pai do game o que esse cara foi? ele está em cima ainda esse cara é ridiculo o que? esse cara é medonho o que? 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 já era pessoal hip está tudo sob controle pessoal tudo sob controle estou salvo tudo sob controle tudo sob controle Tá, jump pad aqui, uhum, tudo sob controle, não foi o começo, puta merda velho, agora sim, beleza, tá tranquilo, tranquilo, só foi eu que pedi né, é streamer, privilégio de streamer isso aí, seu nome, você perde, o jogo dá, e ele sabe que tá streamando, não sou autorizado a falar isso, mas eu tenho que deixar bem claro meus inscritos, opa, peraí, calma aí, em cima ou embaixo, como assim eu não consigo fazer esse pulo, eu sei todo meu material pra subir nessa porra, embaixo ou em cima? tá subindo ele subiu WTF, ele tá embaixo ou em cima, porra, eu odeio isso nesse jogo, cara, tá embaixo, cara, esse jogo que tu não sabe dizer, esse cara tá embaixo ou em cima, velho, o que? o que? como assim? sai, corre eu falei pra ele correr, vocês viram, eu jogo limpo eu jogo fair play pessoal, o que é fair play? eu tô ansioso pra ver o feedback do vídeo novo, ai eu fico aqui tipo, porra, eu queria ver como é que tá, como é que tá o vídeo novo, cadê ele, porra, eu não tô vendo, dai eu fico vai caralho dois jumppads agora talvez eu use um, já agora, daqui a pouco, subindo nesse prédio aqui talvez, posso fazer isso, dá uma olhada no movimento, né, pego esse material aqui dá uma olhada se tem mais alguém por aqui, dai eu uso o jumppads lá e vou embora deixa eu virar ali tem um cara correndo lá, não? não acho que eu já vou embora cara, eu tenho o surround tal, só que... só que sei lá mano, tipo... ainda assim, nesse jogo é estranho, eu não sei se é o jogo que não tem essa diferenciação de cima a baixo mas sei lá, só dá pra te dizer pelos passos quando o cara tá no teu andar, só acho meio zoado isso deveria dar pra saber assim se tu tá vindo de baixo ou de cima mesmo usando o som surround o caralho a 4, eu não consigo dizer eu sou de som debilitado, como o marx fala canal do salem, man, tudo bom? certo? tudo bem? o que que tem aqui? calma aí opa pula demais, hein pula demais ué o cara é o Mr. N, porra oi, você já me viu? hummm hummm perigo, perigo perigo u, tem dois um foi pra baixo, o outro tá aqui acabou minha... o outro caiu e sumiu cadê o outro? o outro caiu e sumiu Ok Já tem o material todo com esses imbecils aqui Pelo amor de Deus Não caiu lá embaixo ainda Troca Vai, bugou Uou Ai, ai Sumiu Tô sentindo dar pra ganhar essa, pessoal Tô sentindo... Nossa, já? Será que eu uso meu jumppad novo ou eu corro? Vou usar o jumppad agora Engraçado que eu tô fazendo exatamente a mesma rota, mesmo círculo da outra partida Exatamente Do nada Tirozinho pra cá Então vamos mudar, então Vai dar um tiro pra cá Ué, olha como ele é em sneak, pessoal Bondito do caralho Outra tironeirinha Me deu um puta susto Uh, acertei no escopi Um, né, né? Um, né? É que não morreu, né? Ele tomou um tirinho, não tomou? Do cara aqui? Ou o cara não acertou? Holy fuck Holy fuck Ah, cadê o cara aqui? What the fuck? Mano, cura quando chegar na parada, velho Ah, de certo ele tava morrendo, né? É, faz sentido Tem um na fábrica, um mais na frente da fábrica O que ele tá em cima? Ele lá construiu, né? Tá em cima Ouuuuh Nem, 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 nem Nem, nem, nem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh Eita no caprichia ali não? Oé? Ah, budo No meio desse lado aqui, ó WTF, ele tá lá em cima agora A bala passou aqui, ó Passou, ó, ela sumiu Ela sumiu, apareceu o personagem aqui em casa Como é que ele me acertou Através do material Oh meu Deus O que você tá fazendo, cara? Por favor, o que você tá fazendo da sua vida? Será que ele tá no quadradinho dele ainda? Ai, não, cara Eu não gosto desse cara, velho Bela construção Peraí que eu tô encucado Por que diabos construiu? A minha construção é uma bagunça, cara Me parece minha vida A minha construção não foge nada e parece minha vida Olha só Não, não Oh, oh, oh É muito violento, cara Pera, foi de trás? Como é que eu achei que isso tinha sido de outro lugar com o nome de trás? Onde é que a minha bala tá indo hoje, velho? Não tem paciência pra gente ficar com sensão Não tem paciência pra gente ficar com sensão Tô arriscando Tô arriscando muito a vida aqui? Tô Cara, acabou de abrir um bagulho aqui pra esquerda Nossa, é lá pra outra ponta Bicho, eu tô numa situação de merda agora Que vocês não estão ligados Vou dar uma volta nas costas a esse cara Tá, por aqui é bem melhor Se eu fosse lá pelo outro lado, eu ia ficar sendo inchado Tinha dois ali, eu vi que um abriu Tem esse maluco aqui que tá dando tipo nenhum retardado Provavelmente vai matar, inclusive Ele não tá ali dentro ainda, né? Curioso, curioso Tá os curiosos aqui Não, pera Sinceramente eu não sei o que fazer nessa situação aqui Que eu tô agora Foda-se Ir pro chão não é a melhor ideia na verdade Mas tudo bem Depois eu tenho um jump pad Eu... Que alguém deu nessa casa Meu Deus do céu, cara Que que a minha blunda, essa porra Da minha arma é... Não é? Também acho, pessoal Também acho Eu não dou rage, pessoal Quero deixar bem claro que nada disso que eu tô fazendo agora é rage Não pode ser caracterizado como rage Tá? Eu vou bem pro topinho daquele morrinho O que? O cara acabou de voar quente e sumiu Uuuuuh Essa machucou pra caralho Vai Machucou demais, véi Estão tretando Treta, treta, treta Treta que eu tô sem shield Treta que eu tô sem shield Treta que eu tô sem shield Morreu? Não? Ainda não Vai ter que chegar na hora certa Vai 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 Ah Ah Vou trazer mais Starfly 5? Vou sim, cara Vou sim Hoje eu não sei, véi Hoje eu não sei se eu trago Mas eu devo trazer mais Starfly 5 sim Dois jogos e duas vitórias, hein? Acho que eu já cumpri minha cota já Acho que eu já cumpri minha cota já Lembra aquele negócio que eu falei de Pico? Mas e foi o Pico, cara